Fala galera, que a paz esteja com todos, nós somos a banda Lowe, viemos aqui para convidar vocês para no próximo sábado, dia 28 do 10, estar com a gente no Encontro de Tribos, na 20ª Igreja do Evangelho Quadrangular, às 7h30 da noite, será uma noite de louvor, palavra e adoração, esperamos você, que Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto